Gosto muito de um versículo, até já falei aqui no programa sobre ele e eu vou repetir ele agora porque acho que tem tudo a ver Provérbios 22, 3, ele diz O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena E no Provérbios 27, 12, fala exatamente a mesma coisa No Provérbios 12, 23, diz O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia Mas na verdade o que eu queria mesmo era esse 22, 3, que diz que o avisado vê o mal e se esconde Mas os tolos passam e sofrem a pena O que é isso? Você já foi avisado Não estou falando agora só sobre esse assunto Mas você já sabe muitas vezes qual atitude tomar, deve tomar E se você não tomar, você vai sofrer a pena Não é isso que está falando ali no livro de Provérbios? Provérbios, a maioria dos capítulos, dos versículos Foram escritos por Salomão, que foi considerado o homem mais sábio que existiu Porque Deus falou pra ele que ele podia pedir o que ele quisesse E ele pediu sabedoria E ele tem muitos conselhos pra gente O livro de Provérbios, ele traz conselhos práticos pra gente E esse é um deles Muitas vezes você é avisado de algo Deus te avisou Deus te mostrou Alguém te falou Você vê uma placa, por exemplo Pare Outro dia eu estava no segundo andar Assim esperando as minhas filhas E eu estava assim Dava pra ver a rua, né? E eu fiquei lá olhando a rua E de lá da rua eu via Tem uma rotatória perto da minha casa Ninguém para na placa de pare Tem uma placa de pare Em rotatória você tem todas as saídas tem placa de pare, né? E tem uma que é de Sida As pessoas vêm de uma avenida mais lá De um lugar mais largo Eu acho que elas acham que não existe aquela placa de pare E eu estava reparando Se eu fosse contar os carros 90% dos carros não paravam ali O meu irmão, ele é corretor de seguros E ele fala o seguinte Que tantos acidentes Tantas batidas de carro Muitas delas Talvez quase que a maioria São provocadas Por falta de atenção As sinais As placas Então pare A pessoa não para O sinal está vermelho A pessoa acha que dá tempo e vai E bate o carro Então você sofre a pena Porque você foi avisado E com toda certeza Em todas as áreas da nossa vida Deus nos avisa Deus nos fala Deus nos mostra E ele usa pessoas para nos falarem Muitas vezes você vai tomar uma atitude Em relação a um negócio Abrir uma empresa Fazer uma sociedade Você vai namorar alguém Você vai se casar Você vai mudar de cidade Você vai tomar tantas decisões E muitas vezes você Foi orientado A não fazer de uma forma Mas você vai Não ouve e faz de outra forma E o que vai acontecer? Você vai sofrer a pena Você vai sofrer as consequências Daquelas escolhas que você fez Por isso também é muito importante A gente se lembrar Do outro versículo da palavra de Deus Na Bíblia E também provérbios Que agora eu esqueci o número A referência certinho A referência certinha Que diz Que na multidão de conselheiros Há sabedoria Então é importante Ouvir conselhos É importante Ouvir instruções Não é? O Eleazar Meu marido Ele gosta muito de uma frase Do Mike Murdoch Que é um escritor americano É um pastor E ele também tem um centro De conhecimento Que ele chama Centro de sabedoria E ele diz o seguinte As instruções que você segue Determinam o futuro Que você cria Então as instruções Que você segue hoje Vão determinar o seu futuro O seu amanhã Em todas as áreas da sua vida Quais são as instruções Que você tem seguido? Será que você tem seguido As instruções? A gente sabe que isso acontece Até nos nossos eletrodomésticos De repente pifam Quando você vai ver o manual Você estava fazendo tudo errado Porque você não usou E não utilizou E não estudou o manual Antes de usar aquele aparelho E quando você vê Que ele estragou Você percebe Porque você estava fazendo Alguma coisa errada Que você não deveria fazer E está lá escrito no manual Você fala assim Oh meu Deus Olha só Se eu tivesse feito direitinho Eu não tinha sofrido essa pena Sofrido essa consequência Então queridos Estejamos atentos As instruções Nessas áreas Que a gente está falando Hoje Sobre a higiene A limpeza Os cuidados Que nós temos que ter No nosso dia a dia E para tudo Em todas as áreas Da nossa vida Ter cuidado Ouvir os conselhos Seguir as instruções Principalmente Da palavra de Deus E de pessoas idôneas Capacetadas Maduras Que possam te aconselhar E que já te dão um conselho Quantas pessoas Já se aconselharam conosco E muitas vezes Nós demos conselhos Não são conselhos nossos São baseados na palavra de Deus Essas pessoas não ouviram Esse conselho Daqui a pouco vem Essas pessoas de novo Pedindo ajuda Porque deu tudo errado E a gente fala assim Eu te disse Dá vontade de falar Eu te disse Mas que você realmente Escute Veja Deus falando para você Filha Eu te digo Eu te digo sempre Eu te instruo Eu te ensino Então ouça E siga as instruções O seu futuro será com certeza Sempre feliz Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Música 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 Música